Olá, criançada! Como vocês se chamam? Também? Também, eu continuo indicando o recado da festa. Ó, nossa aula de hoje será de posto fim e nós vamos revisar o conteúdo que a Tia explicou na aula passada da festa que foi sobre sílaba. Quem aí em casa está lembrado que é uma sílaba? Hum, muito bem, ó. Tia está seguindo. E daí recado, muita gente respondeu que é uma sílaba. Então, sílaba é cada pedacinho de uma palavrinha. Por exemplo, aqui, a Tia tem a palavrinha mão. Mão. Como seria a separação da palavra mão? Mão se separa? Não, né? A palavrinha mão, ela não se separa. Então, ó, a Tia só falou uma vez, só abriu a boquinha uma vez, ó. Mão. Então, a palavrinha mão, ela não se separa. Outro exemplo. A palavra puro. Puro. Como é que vai ficar a separação sílaba da palavra puro? Como é que a gente poderia separar ela? Pú, ló. Vamos ver como vai ficar? Vai ficar assim, ó. Se eu falei puro, então o P, U tem que ficar junto. Aí, ó. Pú. Depois é que eu falo ló. Ló. Então, ó, primeiro puro, separa, depois vem o ló. Muito bem. Ótimo. Agora, nós temos a palavra piada. Olha quantas vezes que abriu a boquinha. Piada. Três vezes, não foi? Então, como será que vai ficar a separação da palavra piada? Vamos dizer daí. Muito bem. Olha como ficou a separação da palavra piada, ó. Pi vai ficar junto. Aí, ó. Ah, eu falei o A sozinho. Então, separa, deixa o A sozinho. Dá. Separa, deixa o A. Muito bem. Ótimo. E por último, nós temos aqui a palavrinha crocovil. Que palavra grande. Crocodiló. Quantas vezes eu abri a boquinha? Quatro vezes. Quantos levinhos eu tenho? Quatro levinhos. Então, a palavra crocodiló tem que ter quatro sílabas. Vamos ver como ficou a separação? Ó. Ficou. Cro, tracinho. Co, tracinho. Di, tracinho. Ló. Cro, co, di, lo. Muito bem, gente. Como a gente ficou também, de acordo com a quantidade de sílabas, a palavra vai ser classificada aí. Monofílaba, bifílaba, bifílaba e polifílaba. Monofílaba é quando a palavrinha, ela só tem uma sílaba. Que é o caso da palavrinha mão. Bifílaba é quando a palavra, ela tem duas sílabas. E é o caso aqui, da palavrinha pulo. Duas sílabas. Trisfílaba é quando a palavrinha é a pra gente três sílabas. E é o caso da palavra fiada. Fiada. Estola em sílaba é quando a palavrinha ela tem quatro ou mais de quatro sílabas. Como, por exemplo, locotilão, né? E outros falam, como tartaruga, elefone, certo? É paralelete, eles são exemplos de palavras polifílabas. ok, meus amores? Então, ótimo. Aí, no caderninho de vocês, tem uma atividade pra vocês me avisarem. É a atividade que tem um assunto. Fílaba e número de filas. Então, certo? Meu querido, beijo e até a nossa próxima aula. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma